Asistente-Secretário-Zeral ONU no Diretora Regional e a Ásia no Pacífico, a sorumalu o líder nacional, Kairala Saranakusmao. Kani Wigneraza, nundar Asistente-Secretário-Zeral ONU no Diretora Regional e a Ásia no Pacífico, a muito representante do UNDP Timor-Leste, Muntuia Altanjerel, e a terceira, a sorumalu o líder nacional, atual pessoa eminente de 7ª, Kairala Saranakusmao. A fãs sorumalu, Kani Wigneraza, nundar Asistente-Secretário-Zeral ONU no Diretora Regional e a Ásia no Pacífico, agradecer a todos os senhores que a sorumalu, Kairala Saranakusmao, nos reta a oportunidade de colaborar com a Marítima Timor-Leste. Para a UNDP, e para mim, foi um privilégio... Nundar Asistente-Secretário-Zeral. Eles têm que entender e apoiar as riquezas deste país. Eles têm que entender e apoiar as riquezas deste país. Eles têm que entender e apoiar as riquezas deste país. Antes de fazer mais, o líder nacional Cairala Sanon Simón entrega presente a Tais no Foto Hamutuk, a assistente secretário-geral ONU, a diretora regional e a Ásia no Pacífico NEM. Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, Jemen.